E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora com um vlogzinho aqui de novo de aviso pra vocês E bem galera, é o seguinte, o que eu tenho pra avisar pra vocês? Primeiramente eu queria agradecer muito a todo mundo lá que doou no Padrim Eu não esperava aquela quantidade de doação e um aviso pra também quem doou e quem tem a intenção de doar, tá galera? Agora, eu até agora não dei nenhuma recompensa pra nenhum deles, porque ainda não foi comprovado o pagamento Aí vocês perguntam, caramba, mas você tem que esperar isso? Bem galera, se vocês não leram as recompensas lá no Padrim, que inclusive tá aí na descrição Provavelmente eu vou comentar também com os links embaixo Meio que eu forneço muita coisa privada minha, meu número de celular vai ficar exposto Enfim, muita coisa privada minha vai ficar exposta Então eu tenho que ter certeza de que pra quem eu tô passando essas informações São pessoas sérias, entendeu? Que não tão lá pra zoar ou de má fé, entende? Então eu preciso sim dessa confirmação de pagamento Porque qualquer um pode ir lá e gerar um boleto E aparece lá que tá esperando a confirmação do pagamento Aí eu passo, o cara não faz nada, entendeu? Eita, tem um teco aqui no microfone O cara não faz nada e tal, só tá lá pra zoar e pega esses negócios e faz cagada, entendeu? Então não dá pra eu fazer isso Eu tenho que esperar a confirmação do pagamento, tá galera? Pra saber aí, pra ter um controle mais legal de quem vai ter essas informações, tá? Mas enfim, se você tem que interessar, dá uma olhada aí na descrição Cara, realmente, o Padrim, caramba, eu não esperava mesmo a galera me apoiando tanto assim E outra coisa também muito legal que eu quero comentar É que no último vlog também que eu fiz Eu comentei sobre o Padrim e também comentei sobre o Discord que eu reativei E cara, tá muito bacana Tá? A galera lá no Discord tá conversando entre si muito foda Eu entro lá direto, bater papo com a galera, zoar com rendas lá Até mesmo no chat de voz lá, eu troquei ideia com a galera já algumas vezes Entro lá E mano, é muito legal ver a galera interagindo lá Então se você ainda não entrou no Discord Link na descrição também Provavelmente eu também vou comentar com o link do Discord nos comentários E eu queria agradecer vocês lá pelo apoio Muita gente também dando dica de série e tudo mais Mano, é muito legal ver a galera interagindo e tudo mais, certo? E bem, galera Eu vou aproveitar esse vídeo aqui também pra dar um aviso Que não tem nada a ver com esses Sobre o vídeo de ontem de Europa Universidade que não saiu Porque eu tive um problema com o save game do jogo Eu tive que rejogar uma parte dele Inclusive eu esqueci de comentar na porcaria do vídeo Então o vídeo vai sair sem eu comentar sobre isso no vídeo Mas eu provavelmente vou deixar uma anotação no vídeo hoje Esse vídeo vai sair hoje De que eu tive que rejogar a guerra contra a Coreia lá Aquela guerra que a gente dominou lá apenas no coreano Pois é, eu tive que rejogar Acabei que quando eu rejoguei eu fui até melhor Mas, mano, eu não sei porquê O Europa Universidades Inclusive alguns vídeos pra trás eu vi a galera comentando Putz, você não tava nessa data Você deu o load no jogo em outra data Isso porque o jogo não salvou Eu clico pra salvar o jogo Quando eu saio, na hora que eu volto ele não salvou Aí eu tenho que carregar no autosave do jogo Que começa dia 1º do último ano, entendeu? Então, eu tô tendo esse problema com o Europa Universidades O bom é que o Europa Universidades tem o autosave, tá? E isso salva bastante Mas, de qualquer forma Enche o saco, né? Então eu tive que rejogar essa parte da guerra da Coreia Vocês vão ver lá no vídeo Mas eu esqueci de comentar na porcaria do vídeo Porque eu gravei em sequência Então, enfim, eu viajei na batatinha Mas eu deixo a anotação lá Comento também sobre isso Pra quem provavelmente não vai ver esse vídeo aqui Enfim, galera Agradecendo de novo a vocês ao apoio Esclarecendo aí a situação pros padrinhos E pros futuros doadores, quem tiver interesse E também o Discord, né, galera? E, enfim, eu quero também usar Eu quero estar mais presentinho do Discord Eu quero usar o Discord principalmente pra live streams, galera Que eu quero fazer, tá? Vamos ver quando é que eu vou fazer, mano Ah, e outro aviso Verdade! Esse aviso aqui eu acho que eu vou fazer um vídeo exclusivo dele mais tarde Mas eu já vou avisar pra quem tá vendo esse vídeo aqui Eu vou na Campus Party Sim, lá em São Paulo, no IMB Ela vai acontecer, eu acho que de dia 29 a dia 5, se eu não me engano Ou dia 28 28 não, né? Dia 30 Acho que dia 30, dia 5 5 dias de evento E eu vou estar lá Eu vou estar lá no acampamentozinho lá Junto com a caravana que vai aqui E eu sempre vou Na verdade, todo ano É a terceira vez que eu tô rindo Inclusive, ano passado eu encontrei com um monte de inscritos meu lá E tal, troquei um bocado de ideia com eles e tal É bem da hora isso, cara E... Enfim, se você me ver lá Dá o oi, dá o toque Que é nóis, mano Então é isso aí, galera Muito obrigado mesmo aí A atenção de todo mundo Avisos estão dados E... Essa semana vai ser apertada Justamente por causa da Campus Party Eu quero ver se eu consigo gravar um bocado de vídeo Pra postar enquanto eu estiver lá Porque vai ser basicamente uma semana que eu vou estar fora E não vai ter como eu gravar lá, obviamente Mas então é isso aí Muito obrigado mesmo a todo mundo Valeu, até a próxima Fui!